Beleza, bom, o link do YouTube é esse aqui, vamos divulgar para o pessoal aí já. Ok, deixa eu pegar aqui. Uma das redes. Publicando. Então pronto, vamos lá, vamos começar. Então, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Hangout, hoje de uma forma bem especial, porque ele é um Hangout do início do nosso AspenetCast, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e hoje eu vou fazer aqui a introdução brevemente do que a gente vai abordar hoje, esse é o nosso terceiro encontro, o nosso terceiro Hangout, e nossa pauta de hoje é falar sobre Bounded Context e Aggregates e Aggregates Foods. Então a proposta hoje é a gente ter esses dois debates, a ideia é que a gente consiga em 20 minutos, cada um aproximadamente, consiga debater o assunto, e a gente pede que vocês deem um feedback lá no Jabber, a gente colou o link, para vocês, para acessar, e a gente espera que todo mundo participe hoje, de forma efetiva, e a gente espera que também seja um bom debate aqui com os participantes. E para falar mais para vocês sobre a questão do porquê esse Hangout é especial, vamos falar aí com o André, André, fala aí porquê esse Hangout hoje é tão especial, amigo. Bom, primeiramente, deixa eu só ver se eu peguei o link certo aqui do YouTube, se vocês puderem confirmar para mim, porque aqui está aparecendo parte 2, Está aparecendo parte 2, mas eu não sei se... Mas é esse mesmo, é esse mesmo, você está com a sua camiseta de hoje. É verdade? Poxa vida! Beleza então, qualquer coisa vocês me falam aqui, tá pessoal? Qualquer coisa. Obrigado, Conan. Bom, então, como o Ian comentou, esse Hangout é um Hangout especial, acho que é a terceira reunião que a gente faz junto aqui, o Cavalcante entrou nessa segunda parte, eu, o Kono, o Pires e o Ian, estamos desde a primeira, e a gente decidiu fundar o AspNetcast, que é um programa que a gente vai realizar toda quarta-feira, então toda quarta, esse horário, às 8 da noite, vai rolar um Hangout para vocês, então já tem a nossa página no Facebook, vai estar aqui embaixo na descrição, tá? A página no Facebook, o link do Twitter, o nosso canal do YouTube, onde vão ficar os Hangouts, e a gente vai trazer muitas novidades para vocês, bastante conteúdo sobre AspNet, obviamente AspNetcast, mas que envolvam também AspNet, a gente vai tentar trazer convidados especiais aí para vocês, tentar chamar pessoal de fora também, então não vai ser só nós quatro que vamos apresentar, às vezes vai ter um convidado especial, e esse webcast também é para a comunidade, direto para a comunidade de AspNet, desenvolvimento de software, então se vocês tiverem temas, sugestões, a gente vai pegar os principais temas e principais conversas que estão rolando no Facebook durante a semana e fazer o Hangouts. Obviamente que a gente tem uma agenda para cumprir, então rolou um assunto legal hoje, a gente vai colocar na agenda e assim por diante. Para prosseguir, queria que o pessoal se apresentasse aí, afinal, quem faz o Hangouts são eles, né? Querem que eu comece e me apresentar? Comecei. Para quem não me conhece, eu sou o André Baltieri, sou Microsoft MVP em AspNet, trabalho com desenvolvimento web desde 2003, hoje meu foco é bem front-end, um pouco, JavaScript, AngularJS e back-end com Web API, então estou mostrando bastante espaço em GoPage Application. Next. Beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo Pires, eu também sou Microsoft MVP em AspNet, hoje eu trabalho com a minha empresa, oferecendo treinamentos de arquitetura, desenvolvimento web, e peço desculpa hoje porque eu estou no Rio, estou num hotel onde a internet não é legal, então vou ficar mais quietinho hoje, mas na próxima a gente compensa. Achei interessante ele pedir desculpa porque está no Rio. Eu não ia falar nada não. Não, desculpa porque o internet está ruim, mas eu estou no Rio e mesmo assim desculpa. Desculpa por estar aí, né? No hotel. O próximo é o Cono. Beleza. Bom, meu nome é Rodrigo Cono, já estou aí há algum tempo na comunidade técnica, já estou meio vovozão nesse negócio, né? E sou MVP de AspNet também, corredor, então eu vou pedir desculpa por eu estar com a camisa florescente aqui, eu acabei de chegar de corrida. Bom, é isso. Bom, eu sou o Victor Cavalcanti, trabalho na Lambda 3, já estou no ambiente de desenvolvimento .NET, já desde 2011. Lá que lançou a primeira versão, 2001, 2011. Aí eu falei, caramba, estou bebezinho ainda. Não, mas desde o lançamento do primeiro, em 2002, eu já estava acompanhando o beta, e estou aí, estou trabalhando com a parte web, desenvolvimento, mas mais voltado para a parte client-side e boas práticas de desenvolvimento web. Esqueci de falar que você gosta do Internet Explorer. Opa, demais. Desde que ele esteja longe de mim. Como eu gosto de desenvolvimento web e client-side, não, eu gosto dele, ele é longe de mim, as outras pessoas usando. Não, não, não. Vai lá, Ian. Meu nome é Ian, eu sou Microsoft Student Partner, MSP, e trabalho na empresa chamada Ivi, prestamos serviço lá para a Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Então, também trabalho já há algum tempo na área. E hoje eu trabalho exclusivamente com a parte web e desenvolvimento de arquiteturas para as aplicações que nós desenvolvemos para a Secretaria. Beleza, vou ser moderno. Ok. Beleza. Então, já que a gente se apresentou aí, estamos todos formalmente apresentados para a galera. A gente tem a seguinte situação, no último encontro nós falamos sobre os tijolos que compõem o DDD, falamos de objetos, objetos de valor, falamos sobre o Bictus Language, e hoje vamos falar sobre Bounded Context e Aggregate Roots. Então, o que seria o termo Bounded Context? Então, alguém pode começar, pode falar. Que eu comece. Eu só vou dar uma sugestão aqui. Eu acho que... Beleza, vou deixar alguém falar de Bounded Context, tá? Mas, acho que antes de falar de Bounded Context, acho que é legal fazer uma breve introdução do que é o modelo de domínio, até mesmo para a gente poder entrar em Bounded Context, falar brevemente. Eu acho que... Primeira coisa, acho que falar o que é... Traduz isso daí, né? Acho que quem for explicar aí já pode... Vai, vai. Você joga bomba no meu colo. Fala tudo aí, resolve. Bounded Context. Então, acho que tem até um link que eu estava colando no Jabber aqui agora. Quando você está trabalhando com domínios grandes, nosso domínio tende a crescer muito, né? Então, não sei no caso de vocês, mas... Algo que eu já trabalhei, peguei domínios que eram extensos, cara. Tinha classe, classe pra caramba. Tinha muita coisa. E você acaba tendo que ter uma divisão, até para você atacar esse domínio por partes. Assim como a gente entrega por partes o software, o ideal é que você consiga atacar isso também por partes, né? O Bounded Context é justamente isso. Saber onde delimitar o que está a cada contexto. E o que é a cada pedaço do software. Nessa imagem que está rolando na sala do Jabber aí, do Jabber, né? Ele dá um exemplo bem sucinto, que talvez seja um dos melhores exemplos que eu vi, também por ser do Martin Fowler, né? Que ele tem dois contextos separados, Sales Context e Support Context. Ou seja, são dois contextos que pertencem ao mesmo domínio, né? São duas áreas que pertencem ao mesmo domínio, só que ele está segmentando elas, né? Ele tem uma... existe uma diferenciação entre uma e outra, e ele talvez ataque essas áreas de forma diferente. Ok? Pode falar. Uma das coisas que eu acho que é importante foi a Bounded Context, acho que a tradução explica um pouco também, né? É um contexto delimitado, certo? Então, nós estamos delimitando o contexto daquele domínio. Ali, nessa imagem que colocaram lá no Jabber, acho que dá para a gente colocar a imagem aqui também no... Dá, se você... eu vou colar aí. Acho que é interessante que a gente consiga colocar, mas essa imagem... Ah, tá, já apareceu lá. Isso. Acho que é interessante que mostra exatamente isso, os domínios separados e a delimitação entre eles. E é muito claro, muitas vezes você precisa fazer mapa de tradução entre eles para você conseguir dar o contexto que era em um, fazer a tradução para o contexto que é em outro. Exato. Assim, essa imagem aí que o Ian colou, ele... É interessante porque, assim, o que a gente consegue... A gente acaba confundindo um pouco é a questão de separar os subdomínios com as delimitações do nosso domínio, né? Que é o, vamos dizer assim, o Bounded Context mesmo que a gente vai ter que aplicar aí. Se eu não me engano, nessa imagem do Ian aqui, que é essa que parece um... Está toda monocromática aí, essa linha pontilhada é os subdomínios, né? E os quadradinhos, essas bolinhas já definidas são os Bounded Context. Opa! Acho que... O quando caiu. Beleza. Então... Espera aí só um minuto. Opa! Então vamos continuar aí. Você não quer falar um pouquinho também, Eduardo? Eu estou um pouco com medo de falar porque minha internet está falhando muito. Então eu vou esperar um pouquinho melhorar que está travando, daí se der eu pego o Karu, né? É, uma coisa que... Essas duas imagens que foram colocadas lá no Jabba, eu gosto da imagem do Marty Fowler porque ele mostra dois contextos, mas eu gosto também da imagem anterior, que é a imagem lá do Vorner, do Vernon, que ele coloca lá no livro dele, que ele mostra também uma outra realidade dos Bounded Context, que é essa fronteira, às vezes dá a impressão, porque nesse caso do Marty Fowler, eles não cruzam fronteiras, eles estão ali, bem comportadinhos, mas no do Vernon existe um Bounded Context que está fazendo interseção com outra fronteirazinha ali, do subdomínio, do subdomínio. Então, tem essa questão de também diferenciar o Bounded Context do subdomínio, né? Então, nós temos ali um contexto que está presente em imagem do subdomínio. Então, fica bem evidente aqui, por exemplo, nessa imagem que foi colocada lá no Jabba, a que eu colei lá. Perfeito, cara. Eu acho que nesse caso aí, a primeira imagem que você colou lá, é realmente interessante. E até a intersecção entre os contextos, né? Você vê que existe um compartilhamento de informações entre um contexto e outro, né? Eu acho que um caso comum para a gente aí, seria até a questão do contexto que se encontra o usuário, né? Numa aplicação, por exemplo. Quando você tem um usuário que vai ser compartilhado, você vai usar um usuário, por exemplo, em N áreas da aplicação. Provavelmente ele vai estar compartilhado entre N Bounded Context. Sim, exatamente. Ele até o... Até esqueci o nome dele. O Eric Evans, ele coloca bastante falando de domínio compartilhado, né? Onde você consegue ter alguma parte da aplicação trabalhando para várias partes da aplicação, né? E a relação desses caras acabam acontecendo por fora, onde você pode ter alguma comunicação entre eles. Mas a aplicação reutiliza partes da aplicação e essa reutilização acaba sendo conhecida como domínio compartilhado. E tem um assunto ainda para a gente comentar, que não vai estar nesse, que é a questão do shared kernel, né? Sim. Vai estar também no próximo Hangout, não vai estar agora. É, a gente está falando de Bounded Context, mas a gente tem que lembrar que o tema Bounded Context, ele está inserido em outra situação, que é o mapeamento de contexto, né? Então, existe essa ligação entre os dois. Porque para você identificar, você identifica os contextos de trabalho, os domínios e subdomínios, mas tudo isso tem que ser mapeado para a gente tentar identificar a interação entre eles, né? Sim. E isso me veio uma pergunta, né? Quais estratégias vocês utilizam para definir esses contextos? Então, eu vou lançar uma pergunta aqui ao grupo. Quais são as estratégias que vocês comumente utilizam para encontrar esse contexto? Cara, dando a minha opinião, em relação a código, né? Dando a minha opinião, acho que a melhor estratégia, além de física, separação em projeto, pasta, tem relação dos namespaces também, né? A gente pode usar para separar isso aí bem separadinho. Eu, por exemplo, quando eu tenho um domínio muito grande, eu separo o domínio em subpastas lá, na minha aplicação, física mesmo, sabe? Dentro do meu domínio eu tenho uma pasta lá, sei lá, core, porque eu vou ter compartilhado. Depois, de repente, você tem uma área lá que é um sales, uma área que é uma dashboard, alguma coisa assim, você pode separar. Eu separo normalmente por pastas assim também, quando eu vejo que é algo que vai crescer bastante. Tá. Eu vou aproveitar essa... Os namespaces, né? Eu vou aproveitar a dica aí do Botchard e fazer uma outra pergunta em cima. Alguém aqui defende a divisão disso por projetos separados? Cara, por projetos, nunca pensei nesse approach, cara, de separar o domínio em projetos. Eu já peguei alguns clientes que usam isso. Uns exemplos que eu vi, por exemplo, até no curso que eu comecei a fazer também pela dica do André lá no Pluralsight, lá, uma das estratégias que ele faz é dividir o Baldo e Contest como projeto. Aí, eu achei... Eu não gosto muito dessa abordagem, porque, primeiro, para eu dividir em projetos, eu geralmente coloco uma decisão de infraestrutura, uma decisão física da coisa. Você está gerando uma complexidade a mais, certo? Você está gerando um DLL a mais. Você está... A questão de segurança de aplicação, de fazer load de uma coisa ou de outra. Eu tenho vários cenários que você complica fazendo projetos a mais e, se não tiver nenhuma necessidade de infraestrutura para fazer isso, eu não faço. Eu tenho uma visão em relação a isso, que é a questão seguinte. Eu já vi dois modelos. Eu fico me perguntando também se, por exemplo, se esse contexto tem uma característica intrínseca com um subdomínio específico, se isso não garante a ele a necessidade de ser um projeto a parte, entendeu? Se esse contexto faz parte de um determinado subdomínio que pode ser, sei lá, separado de uma aplicação, levado para outras aplicações, talvez isso justifique a separação dele. Não, mas sabe o que eu entendo? Eu só levo isso em conta se tiver um requisito disso. Eu não faço isso antes de ter um requisito explícito para fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero... vamos fazer aqui a aplicação e eu tenho o transporte. Vamos usar o exemplo lá do arquivo mesmo. Você tem transporte e serviço de roteamento, certo? Então são duas coisas separadas. Ah, vou criar então um projeto de transporte, projeto e serviço de roteamento. Minha pergunta é se vai fazer deploy separado? Vai ser em duas máquinas separadas? Vai ser obrigado a ter algum contexto realmente separado fisicamente? Se eu for uma resposta simples, eu coloco o projeto separado. Se não, eu deixo no mesmo projeto. Até que haja essa necessidade. E aí eu faço um refactoring que vai separar isso. Não é refactoring, é uma modificação de fato. É, uma estratégia para esses contextos separados para o projeto que... Não sei se quando o Eric Evans pensou em projetos separados, mas uma estratégia, ele fala, é a integração contínua, né? Para tentar, o processo de integração contínua para tentar você não perder o alinhamento dessas coisas que estão em mundos e contextos diferentes. Eu já vi aplicações nos dois modelos, né? Eu vi uma camada, um projeto de domínio só, com seus contextos dentro do projeto de domínio, como também vi cada contexto ser um projeto. Mas, eu fico me perguntando se talvez um domínio, um projeto com domínios completo, ele de fato possa ser transportado para uma parte dele, pode ser transportado em facilidade, entendeu? É, é a questão, facilidade, você vai ter que fazer algum refactoring. Usando o ReSharp fica fácil. A questão é, não tem trabalho muito grande quando você quer separar alguma coisa. Se você fez a separação igual o bot Eric falou, se tem lá namespaces separados, isso é fácil você transportar para outro projeto. Até porque o namespace... Não, se você tiver separado já com namespace, não. Depende, porque geralmente pode ter uma coisa que está em uma parte do namespace e tem outra coisa... Geralmente nem tudo está assim, né? Por exemplo, eu posso estar migrando dois conceitos, por exemplo, de namespaces diferentes para colocar as duas em uma única namespace que é comum entre os dois. Tá, mas aí a sua decisão lógica no início, mesmo que se você tivesse dividido em projetos no início, também daria problema. Porque você teria colocado esses caras no mesmo projeto. Exato. Uma questão que eu penso, às vezes, em relação ao namespace também, é a separação por acontecer, a possibilidade de acontecer de ter nomes iguais em contextos diferentes. Se você tem um namespace ali em cima da classe, cara, é muito sucinto. Quando você olha para aquilo ali, tem, sei lá, sales.order. Você fala assim, beleza. Pedido de venda. E você tem o pedido de compra também. Entendeu? Então são dois caras que vai depender muito de como você vai tratar, né? Um, dois meses para se resolver aí, sem bot sharing. Boa pergunta, senhor. Então, cara, se você separa em dois contextos, um de compra e um de venda, um contexto de compra e um contexto de venda, você vai ter o pedido nas duas ou você vai ter um pedido comum para as duas. Isso vai depender da regra que você tiver e de como você enxerga isso. Só que além da divisão física, se você tiver divisão lógica por namespace, quando você der lá sales.order ou purchase.order, você vai ter, eu falo tudo em inglês, né, cara? Se você tiver pedido compra, compras.pedido e vendas.pedido, fica, ao meu ver, fica algo mais sucinto, entendeu? Mas assim, é beleza. É uma forma de resolver isso. Mas pegando já o assunto que a gente falou, até mesmo para consolidar o nosso cache aqui, a linguagem Ubico, ela ajuda bastante nessa hora aí. Se você tem o produto, você tem o conceito produto, esse produto, ele é solicitado, né, esse produto é estocado, esse produto é vendido. Então, em vários momentos, esse único objeto, né, vamos dizer assim, ou conceito, ele tem vários papéis e em vários momentos e vários contextos diferentes, ele tem um comportamento diferente, né? Então, tudo bem, a área arquitetural dessa de você manejar isso entre as namespace vai te ajudar, mas a gente saber o que é que a gente está se tratando naquele determinado contexto vai ajudar muito. Então, parece um pouco bobeirinha que a gente estava falando na semana passada, né, sobre ubiquitous language, agora faz mais sentido, assim, quando a gente começa a ver que na hora que a gente vai aplicar dentro do modelo de domínio, isso é, poxa, olha, eu tenho que ter o maior cuidado com isso aqui. Aqui eu estou falando de esse conceito, nesse momento, ele tem esse comportamento. Ah, naquele outro momento. Então, em esse dado momento, tanto em todas as fases, todos os envolvidos, tem que saber do que se trata. Eu gostei do exemplo da outra vez que o André Balteres citou um exemplo de domínio bem legal, que foi o de pet shop, em que tem uma ideia bem legal, por exemplo, o cliente do pet shop, por exemplo, no contexto de agendamento, o cliente pode ter uma estrutura, o seu domínio pode ser uma estrutura, a sua entidade, e no contexto de pagamento, eu preciso de muito menos recursos dessa entidade. Por exemplo, lá no agendamento, eu posso ter telefone, posso ter endereço do cara, sei lá, um nome completo, sobrenome, apelido, sei lá, e no pagamento, talvez o nome, o cartão e o CPF do cara. Então, eu tenho essas duas entidades, em contextos diferentes, mas replicadas lá, separadas, e isso, me fizeram uma pergunta essa semana, justamente isso, ah, mas isso é um design legal, isso não deveria ser compartilhado, isso não deveria estar num share kernel da vida, por exemplo? E é uma questão que eu acho que o Kono está falando agora, que é a questão de como a descrição do domínio e a Ubiquitous Language vai lhe direcionar nesse design. Eu acho que só não pode confundir com o que eu estava falando antes do Boutier me quicar aqui do negócio. Não confundir esse momento de Boutier, contexto delimitado que a gente está falando, com os subdomínios, por exemplo, o que você acabou de falar, a gente tem uns sistemas, a gente tem geralmente um core, né, e os subdomínios que estão atrelados a esse core. Isso é diferentemente do que a gente vai poder dividir, vamos supor, esse exemplo que você acabou de citar aí do pet shop, né, de você ter os comportamentos dos objetos em determinados momentos específicos, né. Então, assim, acho que são coisas próximas e isso confunde, às vezes, para a gente falar, poxa, se a gente acha que isso aqui a gente está delimitando. Não, isso aí faz parte da, é um subdomínio, você está separando a sua aplicação da forma com que ela está conversando. O que vocês acham disso? Isso é bem diferente, né. Por exemplo, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas na verdade não é. É, na verdade, quando eu falo domínio, eu incluo o domínio e os seus subdomínios, né. Beleza, beleza. Só para deixar claro, né. Ok, é porque, na verdade, quando a gente está desenvolvendo, isso principalmente em grandes aplicações, né, a gente não tem aquele domínio único, né, aquele domínio onde todo mundo está atrelado, monolítico, todo mundo com várias responsabilidades, né, a gente começa a dividir isso em cima da responsabilidade específica e dentro de cada um, lógico, a gente tem as delimitações, né. Lógico que essas delimitações, elas podem atravessar fronteiras, né, que acho que casa bem com o próximo assunto aí. Só complementando o que o Kono colocou, um subdomínio, ele pode ser até promovido por um núcleo compartilhado. E, na verdade, ele pode ser, né, um... É, então, é que você tem um subdomínio de usuário dentro da sua aplicação. Ele, quando você colocou um Balderon Context separado, que também usa a parte de usuário, esse cara foi, ele acabou virando um núcleo compartilhado. Então, é justamente isso que eu ia comentar, né, que surgiu uma dúvida aqui, que é em relação à entidade cliente em dois domínios, por exemplo, né. Tem um assunto que a gente vai falar aqui no próximo Hangouts, que é em relação ao Shared Kerner, né, que é o que é compartilhado, né, como que você trata esses itens que são compartilhados. Mas, realmente, você pode ter entidade cliente, entidade usuário, como eu comentei também, em N Balderon Context. E você pode compartilhar eles de uma forma normal, assim, não tem uma restrição quanto a isso, entendeu. Dado que eles têm o mesmo comportamento, dado que é a mesma entidade, né. Em relação ao pedido que eu citei antes, né, pedido de compra, pedido de venda, você fala assim, ah, beleza, eu vou ter duas entidades pedido, então, vou ter um pedido em compra, um pedido em venda. Então, isso depende, né. Quando a gente, não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com um software que emite nota fiscal de venda e nota fiscal de compra. Cara, é um parto, é um parto. No fim, é pouca coisa que você aproveita de um para o outro, entendeu. É quase, você tem quase que reescrever o pedido de compra e o pedido de venda separado, entendeu. Então, isso vai da necessidade que você tem, entendeu. Foi só um exemplo que eu quis citar, onde a gente teria dois contextos e algo que poderia ser replicado, tá. Ou então, se você se der conta que a nota fiscal ou o pedido realmente é o mesmo, dos dois lados, isso é um shared kernel, é algo que é compartilhado, você vai colocar isso isolado e compartilhar com os dois. É, uma ferramenta que vai, como eu falei no começo, que vai auxiliar a gente ter essa visão mais global das interações dos contextos, é o Context Maps, né. Então, a gente com esse mapeamento dos contextos visível de forma gradual e compartilhada, a gente vai, nos permite até uma noção maior desse compartilhamento desse Balding Context, né, do domínio em si. Acho que ele é um bom indicador de como essas interações acontecem. Exato. Assim, uma das coisas também, só para, eu não sei se, última coisa que eu vou falar de Balding Context. Eu tenho visto algumas, assim, a gente vê algumas coisas, assim, relacionadas também, até nessas leituras que a gente faz, estudos e tudo mais, isso é um assunto extenso, né, mas a gente vê que em todas as corporações, quando a gente acaba criando grandes softwares, né, isso hoje na empresa que eu trabalho funciona assim também, a gente tem aquela evolução do novo código, a gente tem um código legado, né, todo mundo, todo desenvolvedor passa por isso, né, de trabalhar com código legado. E, geralmente, esse código legado, ele, o que ele acaba fazendo? A gente acaba fazendo pontes, né, ou adaptadores entre o novo sistema com o sistema legado, ou com a nova feature com o sistema legado, para poder evoluir, etc. E, na verdade, a gente vê que esse caso de Balding Context é aplicado em duas maneiras, uma, o Martin Fowler chama de estrangulamento de aplicação, que é Strangler Application, né, acho que ele está falando sobre isso no livro dele lá, eu não sei quais livros que ele fala isso, mas, ou seja, você tem o legado, né, e você constrói a aplicação em volta dele, aí você vai fazendo os Context Map, vai fazendo o Aggregate, vai delimitando os domínios para poder se comunicar com a aplicação externa, né, e aos poucos você vai estrangulando ela, até que você repasse isso para a aplicação externa. E o outro é de um camarada que ele já, ele escreveu um livro sobre isso, sobre código legado, ele chama de Resgate do Código Legado, esse é o termo traduzido, que é o Michael Featers, o Hanselman fez um podcast com ele, eu vou colocar no link desse Hangout, e o que ele fala é o seguinte, que o código legado, ele foi feito para, geralmente ele não é testável, então o que os caras fazem, ele retrasa o código legado, começa a melhorar ele, para que ele possa se conversar com o código, o novo código, e nesse momento ele rola muito o Balden Context, para poder se isolar as aplicações, os pontos para eles poderem se comunicar, principalmente nesses, vamos dizer assim, nessas bridges, né, nesses adaptadores, onde as duas aplicações conversam. Assim, são dois momentos que a gente acaba aplicando isso, e que não vê, né, também, né. Fala aí, Pires. Eu queria colocar, aproveitar que meu senão ficou um pouco bom aqui, quando você tem, por exemplo, uma classe de cliente, que está presente em diversas situações, em diversos Bounded Context, onde você tem muitos agregados, repositórios, factores, enfim, você pode ter uma série de redundância de código, né, então, para resolver, existe um outro pattern, que é o Kernel Shared Kernel Pattern, que eu estou jogando agora uma referência, uma imagem aqui no chat, para o pessoal também ficar ciente disso aí, então, esse Shared Kernel Pattern, ele visa resolver justamente esse ponto, para você evitar a redundância de código, né, e conseguir, através disso, facilitar a utilização dos Bounded Context, de Aggregate Roots, etc. Eu vou compartilhar com a galera. Show, cara. Esse é o assunto do nosso próximo Hangout também, né? Shared Kernel. Peraí, Pires, nesse caso, você tem uma camada intermediária, alguma coisa que faz a comunicação desses dois caras? Eu não entendi muito bem. Você tem que colocar ele meio que no meio ali, e fazer uma espécie de mapeamento, né? É meio complicado explicar aqui, tipo, código, eu até penso em preparar alguma coisa. Eu joguei lá no chat uma figura, que talvez dá para entender um pouco esse contexto, mas eu vou procurar montar alguma coisa para mostrar aí com mais precisão, né, o que é isso. No meu caso, assim, o que a gente pode fazer? Por exemplo, tem alguns domínios que eu coloco uma pastinha lá chamada Core, por exemplo. Certo. Essa pastinha chamada Core, eu já sei que ela vai ser usada por N projetos, por N context dentro do meu domínio. Ok, mas ele tem uma namespace separada para ele. Ele é um projeto separado, ele está dentro do seu projeto, você trata... Como eu comentei lá, eu não trabalho, apesar de eu quebrar em contextos diferentes, meu domínio quando é grande, eu não separo esses contextos em projetos diferentes. Certo? Eu deixo eles no mesmo projeto, só separo ele em pasta. Então, eu tenho uma pasta para o Core, que vai ter meu user lá, por exemplo, meu role, o que quer que seja, que esteja lá dentro, que é compartilhado entre todos os projetos. E depois eu tenho lá minha pasta, Orders. Daí eu tenho minha parte de pedido lá, Sales. Minha parte de vendas lá dentro, entendeu? Mas isso depende. Quando eu bato... É, isso, assim, ele não fala como você tem que separar isso, né? Ele só fala que você tem que separar de uma forma que seja reutilizável isso, né? Por exemplo, justamente para você não ficar criando itens iguais em vários contextos, né? Você vai criar um user em quatro, cinco pastas? Não tem cabimento. Eu acho que tem uma situação também que deve ser levada em consideração, que é a estrutura do time que trabalha em cima desse domínio. porque uma proposta dada, tanto no Eric Evans e também aqui pelo Werner, é times trabalhando em contextos de forma isolada. E nesse cenário, eu tenho times específicos para contextos. E esse shared kernel, que fica entre esses dois contextos, esses dois contextos, ele não pode ser alterado de forma arbitrária por nenhum dos dois times. Tem que ser uma decisão compartilhada. Então, assim, um exemplo que eu posso trazer, acho que mais presente hoje que eu estou fazendo, é lá na Secretaria de Tributação, em que a tributação divide os seus times em alguns tipos, assim, fiscalização, parcelamento, guias. Então, a estrutura que eles encontraram para os times, são para times que se envolvem em módulos específicos do conhecimento da secretaria. Então, talvez essa estrutura seja mais favorável para trabalhar em contextos como, talvez, como um projeto. É um exemplo. Entendi. Faz sentido. Legal. Então, assim... A gente tem que ir para o outro assunto já, né? Justamente. Eu vou assustar agora. Isso não impede, viu, pessoal, que está acompanhando, a colocar suas dúvidas lá no Diabra, se restou dúvidas sobre Body Context, coloca lá que a gente vai ver e vai tentar responder o máximo possível. E, seguindo adiante, o nosso próximo tema são os Aggregates e Aggregates Roots. E, de cara, assim, a gente já pode fazer uma pergunta. Por que essas duas diferentes... Por que esses dois temas para Aggregates? Por que esses dois rótulos? e pode responder? É uma pergunta... O cara... Sabia que ia acabar para mim. Não, acho importante só frisar o que é Aggregate primeiro, né? Que existe também... Estou copiando... Eu sempre gosto de copiar as coisas do Martin Fowler, cara. Porque eu acho que ele consegue... É copiando demais, cara. Isso é falta de originalidade. Não, não. É... É fonte de tração. Porque eu acho que ele consegue expressar bem, cara. Não, ele consegue expressar muito bem. Então, ele fala assim, que o Aggregate é um Pattern. Ele fala assim, que é um Cluster de objetos de domínio que são tratados como uma única unidade, né? Eu lembro de ter lido no livro dele a questão do... da questão do Aggregate... Aggregate Roots também. É, tem mais... Tem um cara entrando aqui. Entrou? É. É público esse aí. Não, não tá, não. É... Vai me quicar, hein, meu. Vai me quicar. Não, desculpa aí. Ele tá chateado. Ele tá chateado. É, não há doado. O Bruno King, gente, entrou ali. Hã? Bruno King? Os caras tão hackeando a gente, velho. Vamos sair com o recorde aqui. Ele usou o Google Glass. Posso falar? Pode sim, pode sim. Beleza? Então, assim, uma coisa que ele descreve, né? Que ele descreve bem. É a relação do que você agrega e tratar tudo isso como uma unidade só, né? a uma unidade de algo. Gente, vocês vão falando aí que eu preciso... Pega, assume aí. Tem bastante gente entrando aqui, cara. Eu não consigo derrubar. Beleza. Tá. Compartilha o link público de novo. Vai ver que, de repente, alguém soltou errado aí. Tá bom. Tô fazendo isso já. Beleza? Então, assim, sobre a questão do aggregate que eu acho que o André tá frisando aí, é sobre a estrutura. a estrutura dele, porque a gente vê que essa ideia do aggregate, ele tem que ser... Ele é visto como uma entidade única, certo? Mas ele não pode ser confundido, que eu acho que é legal, como um cara que só segura coleções. São dois termos que também o próprio Martin Fowling fala nesse mesmo texto que o André colou, que é a questão de que o termo aggregate, ele também tá presente lá na especificação ML, e as pessoas tendem a misturar os dois conceitos, né? Então, existe uma diferençazinha aí, né? Ou seja, nem tudo que agrega aqui é um aggregate, né? Nem tudo que tem uma coleção aqui é um aggregate. Isso. É joia. Um outro ponto que eu lembro de ter lido no livro é a questão, se você tem coleções de N lados, né? Pra você tratar num lado só. É a questão de, você tem livro e autor. Então, um livro tem N autores, um autor tem N livros. Isso é uma coleção N pra N, né? Um exemplo de agregação. O ideal é que você trate isso, por exemplo, o livro vai adicionar o autor. Beleza. O livro vai gerenciar o autor também. Tá. O autor vai gerenciar o livro, não nos dois lados, entendeu? É uma... Você fala que é melhor acontecer o gerenciamento da mesma entidade nos dois lados. Exato. Você não vai, por exemplo, no livro ter a opção de adicionar o autor e no autor ter a opção de adicionar livro. Tem outra situação também que eu acho que é importante, que é, por exemplo, você ter cuidado pra que duas entidades não façam a agregação ao mesmo tempo, entendeu? Por exemplo... Eu acho que é mais importante ainda, porque eu acho que essa é a coisa mais comum de se encontrar no mercado e mais cancerígena. É. Qual é o que é, repete? Eu coloquei uma imagem aí no Java, que eu acho que representa isso, por exemplo. Na imagem que eu colei, a gente tem um agregado de customers e endereço e um outro agregado de orders e... E itens de compra. Então, tem que ter esse cuidado pra que a ordem, por exemplo, a ordem não... Também faça uma agregação pra endereço. E como o Fitor falou, é muito comum a gente encontrar isso no mercado. Dois caras cuidando da mesma entidade. E a ajuda de dois morre de fome, né? Não. E você vai falar... É aquela... A coisa mais clássica nisso. Ah, tem que alterar isso aqui. se altera lá no customer a associação com o endereço. Beleza, resolvi. Agora só vai inserir endereço com tal regra. Aí, só que esquece que tem na ordem e também pode inserir endereço. Eu vejo, assim, o agregate como, geralmente, uma abstração, né? Não é uma... Algo concreto, assim, sabe? Então, por exemplo, nesse exemplo do Ian aqui, o customer agregate aqui já é claro. O próprio agregate, né? Vamos dizer assim, eu vou tratar isso como conceito. Por exemplo, sei lá, eu vou fazer alguma coisa como um conceito do meu trabalho. Mas aí, para dizer onde que eu vou trabalhar especificamente, eu tenho lá um objeto computador, que é alguma coisa mais específica, né? Uma coisa concreta que tem seus inputs, seus métodos, etc. E já o agregate já seria todas as coisas relacionadas à sala, inclusive, as coisas que acontecem envolvendo o meu trabalho, né? Então, seria um conceito e dentro desse conceito eu tenho todos as... vamos dizer assim, os comportamentos e também os objetos concretos que se relacionam com isso. Deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Como é que vocês organizam a nível de código os agregados no seu projeto de domínio? como é que é a organização disso? Porque eu já vi estrutura que as pessoas criam uma pasta entidades, criam uma pasta agregados, ou às vezes está tudo junto. Como é que vocês usam? Que estratégia vocês usam? Cara, eu não costumo dividir isso. A agregação, ela não... Para mim, pelo menos, ela não foi explícita. É uma questão implícita da entidade. Eu só não vou conseguir inserir um endereço sozinho. Eu preciso inserir pelo customer. É o canal de entrada. É ele que gerencia a agregação. Lembrando que quando a gente está falando de aggregate, de context, a gente está falando já de balden context. A gente praticamente está delimitando. Eu também não separo, cara, em pastas, nem em pastas, muito menos em projeto. Até porque, para mim, eles fazem parte da entidade, parte de domínio, obviamente. Ele é mais do conceito, né? E como que eu chego até o... Por exemplo, uma coisa que me pega bastante, né? Que eu fico muito apreensivo, é assim, ó. Eu vou deixar o método, por exemplo, de adicionar um livro no autor, ou eu vou deixar o método de adicionar o autor num livro? Né? Em qual agregado que eu vou deixar esse método? Qual que vai ser o agregado root, né? A raiz de tudo isso aí? Se vocês... Naquele repositório que eu tenho no git lá, que é o roombooking lá, roombooking, que é a reserva de sala, eu passei por isso lá, né? Porque a questão é assim, ó. O sistema, na hora de... Tem lá, reserva de sala. Beleza. A sala pode se reservar sozinha? Não. Bom exemplo. Uma reserva existe sem uma sala? Não. O cara vai reservar o que sem uma sala? Então, o root, para mim, é a reserva e não a sala. O que parece estranho. Porque quando você está modelando, você tem a sala, você fala, puta, é meu objeto a sala, tal, tal, tal. Não, calma aí. Calma aí. O agregado... Uma forma que, para ficar claro disso aí, é que o aggregate root, né? Ele sempre... Ele sempre é... Ele sempre aponta para quem resolve. Entendeu? Para quem... Dependendo do contexto, né? E ele é variável. Por exemplo, dependendo... Exatamente como eu estava falando agora, por exemplo, em determinado contexto que você está tratando, o root, ele vai mudar. Sim. Bom, eu só não entendi... Explica um pouco mais desse domínio que você criou aí, Baltiari. Ó, cara, github.com barra André Baltiari barra roombooking. É um cara que eu decidi criar até para usar nos meus exemplos, porque sempre fico fazendo um exemplo diferente, e esse aqui acabou que tem N... N recursos lá. E foi só mais um desafio pessoal mesmo, né? Para essa questão aí do DDD com Web API e algumas outras coisas. E aí eu cheguei nesse impasse aí. Na verdade, surgiu uma dúvida em relação à reserva de salas num sistema que eu estava trabalhando lá. uma dúvida minha, assim, não do sistema em si, né? Eu falei assim, poxa, trabalhando com DDD nisso daqui, como eu faria, por exemplo, para testar a reserva de sala, como ficariam os testes, etc. Eu vi que era um exemplo bom, né? E daí eu comecei a amadurecer, amadurecer essa ideia aí e cheguei nessa questão do aggregate da sala e da reserva, né? E daí, teve um curso da Pluralsight que eu passei para o Ian aí, até compartilhei com o Ian, né? Que é aquele Domain Driven Design lá. Onde o pessoal faz uma entrevista com o cliente e tal. Cara, achei super bacana. Assistir aquele treinamento lá deu uma luz boa para mim, principalmente em relação a isso daí, né? Em saber diferenciar o que é cada coisa. Até então, se você olhar uns comits bem lá para trás, pô, eu estava tratando sala como o foco principal, porque é alguma coisa que a gente está acostumado, né? Sala é algo palpável para mim, é algo que... Estava pensando no concreto já. É, no concreto, cara. E não, e reserva é uma coisa abstrata, né? Algo abstrato. E depois, fazendo essa pergunta aí, fazendo essa pergunta que eu fiz aí, beleza, a reserva existe sem uma sala? Não. Uma sala existe sem uma reserva? Existe, não é mal. Então, ou seja... E o que você estava tratando, né? Você estava tratando de reserva de sala. Exato. Reserva de sala, né? O nome do sistema é esse daí, né? Eu acho que uma estratégia bem interessante que a gente falou, acho, no primeiro, sobre o Biccute Languages, é como é importante você modelar em voz alta, né? Você expressar o que você está querendo fazer. Porque, às vezes, você, quando você se ouve, você acaba encontrando caminhos da sua modelagem. Eu passei por essa experiência essa semana que eu estou trabalhando só com conceitos abstratos, que é o conceito de parcelamento de débito. Então, só são conceitos abstratos, né? Só abstrações. E eu, depois que eu vi esse curso também, que ajudou bastante, esse curso até é a Julie Lerman, né? E o... Exato. O Steve Smith. Bem bacana esse curso, lá no Pluralsight, e eles... tem um exercício bacana que eles escrevem o contexto que eles estão trabalhando e eles vão marcando. Ah, essa é a entidade, é essa... esse verbo expressa a ação que eu preciso fazer. Então, eu acho que... A gente falou de ubiquitous language no encontro passado, mas a gente percebeu o quanto ele perpassa por todos os temas que a gente está falando aqui. E em agregaço não seria diferente, né? Cara, perfeito. Eu também vi esse exemplo aí, foi um alvo que abriu bastante minha mente lá. Jóia, legal. Bom... Tem dúvidas lá no Jobber? Tem. Bruno Arias... Bruno Arenas, desculpa falar o nome errado, ele falou assim, e você não pode referenciar nada que está dentro do aggregate, a não ser o root. Isso é um... Cara, realmente, ele falou algo que é... Por exemplo, quando você vai puxar referência, isso até depois cai na questão do repositório pattern e como persistir isso, né? Você vai trabalhar sempre com o seu root, certo? Então, se eu tenho reserva de sala, eu vou começar na reserva de sala, vou adicionar as salas na reserva, vou fazer a reserva, tudo que tem, depois, no fim, eu vou persistir a minha reserva no banco, né? Ou em qualquer lugar que seja, e aí que o RM entra, que vai persistir todos os filhos lá. Dentro do aggregate. Dentro do aggregate. Lógico. Exato. Então, você não vai começar a... Você não vai sair usando, por exemplo, a sala direto, até porque na sala você não vai ter um método para fazer uma reserva, né? Isso. Usando esse exemplo. Muito bom. É um outro cuidado que a gente tem que ter. Uma coisa que eu vi foi uma má compreensão de alguém foi quando a pessoa fez o agregado, a pessoa vê que o agregado detém relações com outras entidades e com algumas coleções e a pessoa foi tentada e colocou, jogou um repositório dentro do agregado. Ah. Então, isso é um outro cuidado porque a pessoa pensa que lá... Porque o agregado tem verbos bem expressivos, por exemplo, da reserva de sala, né? Você tem cancelar, você tem confirmar, então a pessoa pode ser tentada a pensar que a persistência vai estar ali dentro e isso é um cuidado que deve se tomar, né? Eu acho que esse é um dos principais equívocos que as pessoas têm quando vão começar a utilizar DDD, achar que por ter métodos dentro das classes, acho que vão resolver tudo dentro de uma única classe, né? É, cara, eu volto a frisar aquilo que eu falo sempre, né? Como que eu faço meu domínio? Eu faço meu domínio funcionar, por exemplo, num console application ou só com meus testes unitários, independente de banco de dados. Testes o quê? Testes o quê? Teste de unidade. Bate na mão, coquinha. Teste de unidade. Teste de unidade. Teste unitário de unidade. Cara, depois que isso que está feito lá, que eu tenho tudo em memória, persistir isso no banco é só um detalhe, cara. Então, tipo, eu nem mantenho lá. É outra questão, né? Que é a questão, óbvio, foge até um pouco do contexto, mas você precisa reservar uma sala e, obviamente, você precisa saber se tem salas reservadas nesse horário que você está tentando reservar uma sala. Concorda? E aí? Você injeta o repositório no domínio e faz a busca dessas salas dentro do domínio antes de reservar. Você recebe uma lista de reservas de sala naquele horário lá para fazer essa verificação, né? Então, existem N paradigmas aí para a gente discutir, né? Que não caem no caso hoje. Alguma doutrina você faz com a lidação, né? Aham. Bem, pessoal, eu acho que a gente já chegou aqui no limite do nosso tempo proposto, né? A gente deu 20 minutos para cada tema, né? E eu acho que a gente poderia abrir um pouquinho um time para perguntas. E a gente convida o pessoal que está acompanhando a deixar suas perguntas, certo? Se alguém puder ir acompanhando aí no Jabber as perguntas. Ah, eu vou. A gente não conseguia responder hoje lembrando que a gente está com nossos canais já criados, o canal do Aspnetcast lá no Facebook. Nós temos o canal no YouTube. Aqui no próprio vídeo do YouTube vão estar os links dos canais do Twitter. Beleza? Então, o que a gente está conseguindo ano de semana a gente vai tentando colocar lá uma resposta e desde já também a gente pede que o feedback de vocês sobre os hangouts, sobre os nossos temas. Então, se tem um tema que você gostaria que fosse abordado, se uma dúvida foi muito pertinente e você gostaria que transformasse isso em uma discussão, sugere, se inscreva no canal, curta a página e coloque lá a sua sugestão também de temas para os próximos hangouts. Já tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta boa. E não é do Mauro 1 nem do 2, é do Mauro 8. Olha só que resposta, É o Mauro 8. E o do Marcio 7. Exato. Boa. É o primo do Marcio 7. Boa. Mauro 8. Bom, ele pergunta aqui, no exemplo do order e customer, se o customer tiver vários address, mas na ordem tem que indicar apenas um endereço de entrega. Como indicaria na ordem qual é o endereço de entrega? Já que eu só poderia acessar a raiz da agregação que é customer a partir da order aggregate. Então, primeira coisa, em relação a order e address, o pedido, ele tem um endereço também, que é o endereço de entrega, mas esse endereço de entrega se refere ao pedido. Por quê? Porque se você só referenciar o endereço do usuário e futuramente o usuário mudar o endereço, você não vai saber onde esse pedido foi entregue. Acho que é uma questão mais uma questão de modelagem. Entraria, acho que, no conceito do shared kernel, onde você teria, por exemplo, você poderia ter o address sendo compartilhado e utilizado tanto no order quanto no customer. Nesse ponto aí também ele tem o endereço lá de cobrança, o endereço de entrega também, então, nesse momento ele tem que saber qual que ele vai tratar. Chegou uma pergunta melhor ainda e eu quero que alguém faça essa pergunta porque eu quero responder essa pergunta. Tá, não, peraí, vamos responder essa primeiro, vamos ver se foi respondido, conseguiu... Eu gostei dessa visão que o André colocou agora em que talvez perpasse pela questão do pedido. O pedido tem um endereço, é lógico que o customer tem um endereço, mas existe o endereço de entrega que pode não ser o endereço do cliente, né? Eu tenho um endereço residencial e tem um endereço do pedido que é o endereço da entrega. Eu moro num bairro e trabalho em outro e eu quero que entregue no meu trabalho, então... Ou você comprou pra um amigo. Ou comprei pra um amigo, então, acho que essa associação tá muito mais intrínseca ao pedido, assim, talvez, eu não consegui enxergar a ideia dele ser um kernel, mas, mas, eu entendi o seu ponto de vista, mas eu não sei se ele merecesse um kernel nesse caso, mas é só um estranhamento, não é uma certeza. Talvez um viola, provavelmente. Beleza. Bom, o Cavalcante se empolgou aí com a questão, o que que manda, meu amigo? Qual é a questão? Cadê a questão? Cadê a questão aqui, Quem tá aí na tela? Eu não perdi aqui. É o do Felipe Rocha? É do Pedro Ferreira. Não, do Felipe Rocha, Então, deixa eu fazer a pergunta, eu tenho um, não tem muito a ver com o contexto do... Felipe Rocha tá fora... Não, eu tenho um, não tem muito a ver com o contexto do Hangout, mas uma dúvida de antipartner. Gostaria de saber por que utilizar a camada DAO e BO separado da entidade é considerado antipartner. É assassinato, é cancelígeno. tirou a palavra, tirou a resposta do... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Cara, é isso aí. O que eu vou responder? Por que, né? Vamos ajudar o cara. Vai lá, Vitor. Eu gosto de dar um exemplo do seguinte. Cara, a maioria deve ter feito faculdade de ciência de computação, alguma coisa assim, foi feito alguma coisa de você modelar um objeto, alguma coisa. Geralmente, colocava para modelar o carro, certo? Você criava lá a classe carro, colocava lá as propriedades do carro, qual que é a cor do carro, o modelo do carro, e tinha métodos nesse objeto. Ah, vira direita, vira esquerda, acelera, beca, você colocava esse tipo de coisa no carro. Quem foi que ensinou a separar esse método da propriedade? Me fala, aonde você aprendeu isso? Pensa nisso. Quem foi? Foi trabalhando. E aí, alguém falou para você que isso era bom, e você seguiu. É sério, isso não tem nenhum, não existe nenhuma orientação a objeto para você separar a propriedade de método. Objetos tem comportamento e propriedades. Quem falou, quem deu a ideia de separar isso? É, e eventos, mas quem deu a ideia de separar isso algum dia, foi por causa de uma questão de infraestrutura. Principalmente por causa do Java, Enterprise Edition, na época, e também do Com e do Corva, que precisava transmitir objetos, esses objetos precisavam não ter comportamento, porque eles eram transmitidos pela rede. Certo? Agora, se você tem tudo numa mesma máquina, no mesmo domínio, você não tem porquê. separar propriedades de métodos, não tem motivo. E você perde grande parte da orientação a objeto fazendo isso. Você quebra o conceito de objeto, né? Isso não é orientado a objeto. Se você usa DAW, certo? Se você usa VO, se você usa classe de domínio, isso não é orientação a objeto. É cancerígeno. Mata. E eu acho que essa foi a grande questão que motivou até o primeiro Hangout, né? Lembra que a motivação que foi falada inicialmente foi sobre anemic model, né? Domínios anêmicos, né? Foi uma das primeiras questões lá no AspNet que motivou a gente a começar esse Hangout, né? Exato. Quando é que é um domínio anêmico quando não é, né? A questão de você ter só uma sacola vazia lá transportando atributos para lá e para cá e é o estranhamento até que o Martin Fallen diz que ele encontrou em vários projetos que se diziam DDD. Ele abria, ele via que existia uma relação rica entre objetos, mas quando você abria os objetos não havia comportamentos, né? Não estavam lá. Então ele sentiu um estranhamento e viu que o objeto aquilo ali era uma anemia pura, né? Então eu acho que essa questão que foi colocada aí é a gente evitar essa anemia do nosso domínio, né? Um domínio anêmico, um domínio sem expressividade, né? Do que foi solicitado, do que foi levantado. Beleza. Cara, tem uma dúvida do Breno que é bem interessante. Oi? Tá cortando um pouco aqui. É a internet na Lambda 3 também? ruim. Fala pro Giovanni parar de baixar vídeo aí. Tem a questão do Bruno, né? A questão que o Breno Ferreira colocou, que é o seguinte, cara, que é em relação a ter contextos separados pra mapear a classe do domínio de identidade. Provavelmente, vocês usam algum ORM aí. Se vocês usam o Entity Framework também, vocês sabem que você é obrigado a ter um iCollection pra mapear uma coleção, certo? E o iCollection permite... Aggregate Roots da vida. Que é uma coisa que... Cara, que é uma das coisas que mais incomodam o Entity Framework hoje é isso. Mas tem um inst lá no GitHub. a gente deu um like lá no GitHub. Mas que é uma coisa que tem uma gambiarra pra resolver, mas, pô, é bem gambiarra mesmo, entendeu? E acaba expondo de outras formas, entendeu? Aí a pergunta do Breno é o seguinte, vale a pena, sei lá, ter um contexto diferente só pra mapear isso? Se é que eu entendi certa a pergunta. Se vale separar entidades só pra fazer mapeamento, né? Essa questão? Exato. É, até porque eu já vi isso, eu já vi em exemplos disso, eu não implementei isso na prática, porque eu acho que é um pouco trabalhoso. Eu já vi exemplos que o cara tem lá o cliente e ele tem o Persistent Model dele lá, que é o modelo de persistência do cliente, que daí é a representação do cliente no banco de dados. É uma representação diferente do cliente que você tem na sua aplicação, certo? Na sua aplicação, sei lá, seu cliente tem N propriedades, N comportamentos. No banco, ele vai ser persistido só o nome, e-mail e senha dele, entendeu? Então, pra isso, você cria um Persistent Model separado, e daí você pode ter suas iCollections, tudo que você tem lá. A questão, assim, até polêmica essa aí, porque tem, às vezes eu acho, se você fizer essa separação também, me enunciar demais, talvez até um Creciosismo, talvez, eu encaro por aí, não sei se, talvez você acabe, sei lá, isolando também, e perdendo uma coisa que é a vantagem de você ter aproveitado seus domínios pra poder fazer persistência, né? É, porque uma coisa, se a gente for levar em conta, por exemplo, o ID, por exemplo, quando eu olho o ID, cara, eu vejo uma coisa total de banco de dados. Verdade. Tem várias coisas, por exemplo, a questão de você usar virtual, principalmente em .NET, você tem que colocar virtual pra você conseguir fazer algumas coisas, eu tenho gente aqui na Lambda que tem favor até que ficar colocando virtual no domínio. Você permite sobrescrever a propriedade, né? Não é nem por ter que por ter dado essa possibilidade, porque já, por exemplo, você pode colocar, já é automaticamente tudo virtual, né? É em .NET que a gente precisa colocar virtual pra isso. E a maioria das pessoas que tem esse pavor é falar, cara, eu tô tendo pra mudar a minha classe que não tinha que colocar isso, certo? Porque o N-Hyper me pede isso, porque ele me obriga, é uma questão de infraestrutura que eu tô transportando pro domínio. Exato. Então, cara, eu vejo assim, são dores que a gente tem que conviver, infelizmente, até por questão mesmo de linguagem, outras são mais fáceis, linguagem com isso mais simples. em .NET, infelizmente, eu tô na questão assim, tipo, cara, é o que tem pra hoje. Será que os ORMs causariam câncer no domínio? Seria isso? Então, cara, eu acho que... se você conversar com o TBA, ele vai falar isso. Eu tô gerando câncer nesse podcast, na verdade. Cara, eu acho que algumas pessoas têm trabalhado com o DAP pra resolver alguns... alguns problemas específicos, né, cara? O DAP era bacana. É, o ORM, mas... Nossa, tira esse cara. Não sei o que tá acontecendo, coisas do mal. Bom, pessoal, vamos fechar isso aí, então? Acho que acabou o tempo e também isso na pauta do tema de hoje. A gente pode até fazer um hangout só pra discutir isso depois, né? Ok. eu acho que tem um... Só, só pra lembrar aqui, né, só mais uma coisa que é pedir ao pessoal que tá assistindo aí de novo uma ajuda pra divulgar, né, o nosso canal no YouTube, divulgar a página no Facebook, né, e lembrar que nossos encontros estão sendo nas quartas-feiras. Cara, você tem que falar assim, ó, divulga isso aí no WhatsApp. Vamos criar uma corrente no WhatsApp pra isso, vai. Vamos criar uma corrente, né? Vamos criar uma corrente dentro da empresa. Se você não compartilhar pra todos os seus amigos, o seu dedo cairá, os seus dedos vai ficar ruim. Então, deixa eu fazer o seguinte, um por vez, vamos se despedir aí da galera. Vamos lá, André? Ó, galera, obrigado, um beijo no coração de todos, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra vocês. Eduardo, Eduardo, Eduardo travou, cara. Ele continuou, deu o chave paralisado. Pronto. Vamos se inscrever, Eduardo. Ó, pessoal, valeu. Na próxima eu tô mais junto aí com vocês, hoje ficou difícil, a internet aqui tá complicada. Abraço a todos, até semana que vem. Bacono. Valeu, pessoal, obrigado, e semana que vem a gente tá aí. Valeu. Olá, Vitão. Bom, pessoal, valeu aí, foi muito legal aqui estar com vocês, e semana que vem estamos aqui pra causar de novo e gerar mais câncer nessas coisas ruins aí que os caras usam. Pessoal, um abraço, até a próxima quarta-feira, e até o próximo Aspletcast. Um abração a todos, até a próxima. Valeu, valeu. Falou.